As Amigas Solidárias promoveram mais um bingo beneficente para arrecadar fundos para a Missão Belém que acolhe pessoas em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é proporcionar um espaço que ofereça oportunidades de trabalho e renda para essas pessoas. Cada bingo, toda a sua renda, sua verba é destinado para nossas obras sociais. Neste caso específico, nós estamos destinando para a Missão Belém, porque nós estamos fazendo uma padaria, uma cozinha industrial e uma fábrica de açaí. Então, com a renda do bingo e de algumas outras ações, até o final do ano nós entregaremos, se Deus quiser, a cozinha para a Missão Belém. Estamos super felizes porque fizemos em 20 dias esse bingo. Anos de trabalho sério, de credibilidade, de transparência, de tentar dar o nosso melhor. E está aí a resposta, né? Casa lotada. Trazer a sociedade como uma co-participação, para que elas entendam a necessidade dos nossos irmãozinhos da Missão Belém e Benevide. Um trabalho feito com o coração, mostrando que a solidariedade pode mudar a vida do próximo. Eu acho maravilhoso, sabe? Quando a gente pode mesmo, a gente tem que ajudar mesmo. Todo mundo dando um pouquinho, vai somando, né? Cada vez mais. Eu participo de quase todos os bingos, porque eu adoro. É uma forma da gente ajudar. É tão bom, gente, a gente ajudar alguém, sabe? Até com o mínimo, com o mínimo que você tiver, você tem que ajudar. Porque isso faz bem para nós, para a nossa cabeça, para o nosso coração. Foi um bingo maravilhoso, superou nossas expectativas. A gente está aqui nessa luta para construir a cozinha da Missão Belém, que é uma missão que traz as pessoas, tira as pessoas de rua. Por isso aqui eu vim agradecer a todos os patrocinadores. Você que está em casa, que veio buscar aqui a sua cartela, que comprou, que colaborou. Continue acreditando no grupo Amigas Solidárias. Aqui a gente faz e acontece o melhor para as causas sociais. Muito obrigada. Obrigada a todas as pessoas que estão ajudando o grupo. Muito legal, só parte de compartilhar aqui no grupo Amigas Solidárias. Descubra como você pode transformar vidas, seja um padrinho ou madrinha das Amigas Solidárias. E faça a diferença na vida de quem mais precisa.